Agora, nós vamos ver uma festona que aconteceu, foi terça-feira no Rio de Janeiro, é o prêmio de música, prêmio de música com os caras aí muito importantes da música brasileira. Vamos assistir? Vamos ver então, tem muita coisa no Pânico hoje, vamos lá. Oi, linda! Mais uma festa maravilhosa. Comigo, David do Brasil, e eu, Príncipe das Astúrias, que isso, meu filho, a Mihaven. Roda a matéria, roda. Não te rodar, não esqueça que hoje também tem. Uh, o Neyla Torraca! Onde você tá? Eu tô aqui, aproveitando essa sauna maravilhosa. Adoro você, Neyla. Me fala uma coisa, você é nerd? É isso, eu sou um... Caguejou da f... Nerd de olho azul, gente. É uma piscina na favela. Você tem uma pele, menino, de velho, né? Pele do presidente do Corinthians. André Sanches. Você acha que vai dar pro restart ou vai dar Fiuk? O Fiuk pode levar, né? Levar o quê? O prêmio. Você tem Fiuk no seu MP3 Play? Não, não tenho, mas eu trabalhei com o Fiuk, é meu amigo. Você é amigo dele e não ouve a música dele? Ah, fala sério! Você conhece o Neyla Torraca? Adoro. André, o que você acha de mim, pergunto? Neyla, o que você acha do David? Não, de mim, de você. Do Lá Burro. Não, não é mim, não é... De mim, o que você acha de mim? Adoro você. Porque se eu dizer que eu detesto, não vou me adorar dentro da rede TV. Ganhou? Ganhou nada, velho, venha beber. Por que não ganhou nada? Não sei, cara. Com um milhão de votos... Vocês estão falando que esse prêmio foi uma melada. Ele falou. Eu adoro uma melada. Que linda ela. Toda com brilho. Que meu prêmio? Não, vem de mão, vai ser só bolsinha na mão. Ah, e Júnior como é que tá? Tá ótimo. Lindo, né? Você faz coisa com o Júnior, né? Música. Produção. E as novidades que tá saindo na mídia, minha velha? Mas o que, né? Eu falo o que todo mundo fala, mas quando sai da minha boca parece que vira polêmica. Olha, Sandy, adoro você. Fala tudo. Me dá até cu, Michão. A Sandy, ela falou que... Que, Gui, Júnior! A Sandy, ela falou que... Que existe prazer aí, né? É o que ela tá dizendo aí. Eu dou muito prazer. Você virou ídolo. A minha ídola antes era a Marilar. Agora virou você. Você, você, você. Você, você, você. Você, você, você. O que você tá assando da Sandy? Você acha que ela vai ganhar esse ano? Esse ano, acho que é a Maria Gadu que leva. Aquela sua música no começo de carreira foi profecia? Maria Chiquinha? Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? O que você foi fazer no mato? Ali eu tava só pavimentando o caminho. Por que você quis alargar o buraco? Quando você é novo, você faz essas coisas. Tira o brinco pra gente ver como é que fica. Fica muito largo, olha. Olha só. Nunca mais o buraco volta pro lugar. Esse aqui volta. Gente, ele superou. Ele adora homens assim, leitoso, rosa. Se separar, tamo sair. Não roga o braga, não. Boa, boa. Você, meu filho, que falava tanto do Fiuk, tá parecidíssimo. Mas eu sou mais velho, ele que me copia. Como é que encontra o Fiuk lá dentro? Ah, rapaz bacana. Você mudou a opinião muito rápido. Não mudei nada. Você não gosta da música dele, é isso? Eu não ouço, cara. Eu gosto do Fiuk. Boa, boa. Eu adoro o Fiuk. Tá namorando? Não. Fica geral? Fica. Não. Quantos dias você ficou sem fazer amor? Não sei. E você ficou quantos? Nem 30 segundos. O que é pior, Carla? Ter crescido ou ter ido pra Record? Não sei. Você é do Carnaval? Eu sou do Carnaval. Tô vendo, a comissão de frente dela tá incrível. Uau. Ela tá gostosa, essa menina. Eu vou falar aqui. Essa menina ficou, era uma criança. Que isso? Eu nunca perstei atenção. Volte pra você mesmo, volte. Pense no quilômetro que tá rolando. Lombardi. É isso. Voltou, filho? Adoro ele. Gente, essa maquiagem é demais. Você gostou? Adorei. Que voz é essa, minha filha? Aquela voz da Angela Rojoa. A sua voz é bonita pessoalmente. Assim, por telefone deve tomar um susto, né? O que aconteceu pra mim, ninguém falou pra mim, né? Quando o homem liga pra você com essa avó maravilhosa, eles confundem com uma senhorinha de idade. Um dia eu te ligo e aí você fala. Ficou muito pistola, velho. Vem cá, minha linda. Vem cá, filha. Vem aqui, ó. Vem aqui e falar comigo, minha filha. Gente, eu fui na sua peça, ia elogiar a sua peça. Olha como é que o ator é vaidoso. Ele vai e volta porque você fala que vai na peça. Eu menti que vi sua peça. Falei só pra você vir mesmo. Tá vendo? A vaidade existe. Já pegou algo que é da Globo. Vários. É? Parabéns. Teve caso disso. Fiz um filho com o cara da Globo. Parabéns. Eu brincava com ela, que ela é ribeirinha. Ribeirinha? O que é ribeirinha? Se você não sabe o que é uma ribeirinha, triste. Quase analfabeta, não. Você não é de Paraíba do Sul? Sou. Ah, Deus. O Rio Ribeirinha. Essas pessoas são pagas pra isso. Graças a Deus. Deus está lá em cima. Teu olhar é divino, meu filho. E é meu, gente. Bada na minha que eu fico nervoso. Gosto de garotos convencidos. Você tem ciúme quando ela pega os cartas do Marvino Salvador. Marvino Salvador é muito delícia, né? Adoro. Ele é uma posição assim no basquete que eu adoro. Qual, meu filho? Ele é armador. Uau! Quando é que volta o basquete? Não sei, só Deus é quem sabe. Aproveita pra namorar bastante, meu filho, que depois você viaja, aí é Marvino Salvador. Dez malandro. Pegadinha no malandro. Ié, ié. A hora de irritar agora muito você. Um minuto e meio. Bota o cronômetro. Gluglu, ié, ié, sem parar. Gluglu, gluglu. Ié, ié. Ah, ié, ié. Gluta até, ié, ié. Ah, não se fofo, não se fofo. Gluglu, ié, ié. Ah, ié, ié. Fica aí, mulher. Ié, ié. Gluglu. Pegadinha no malandro. Gluglu. Ah, ié, ié. Avestruz, avestruz, avestruz. Gluglu. Ié, ié, ié. Ah, pegadinha no malandro. Gluta até, gluta até, ié, ié, ié. Ah, só se fofo, só se fofo. Gluglu. Gluta até, gluta até, ié, ié. Ah, pegadinha no malandro. Gluglu. Só se fofo, só se fofo. Gluglu. Gluta até, gluta até, ié, ié. Ah, só se fofo, só se fofo. Gluglu. GRU GRU Pegadinha no balando Pegadinha no balando Sanguze Fufu ebenfalls Sanguze Fufu Ye ye, ye ye, ye ye, ye ye, ye ye, ye ye. Glú, 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 ye ye, 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 Tô cansado de fazer ye ye. Ganho o prêmio de mais chato hoje. Léo Jaaime. Vem cá, vem cá, cara. Onde você nasceu? Goiânia.